Olá fãs do futebol, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol, eu sou o Leno e ao santo agora é a estreia da seleção brasileira O Brasil já está preparado para estrear contra a Costa Rica no estádio mais caro do mundo que custou bilhões e bilhões E vai ser um bom jogo às 10 horas da noite desta segunda-feira, dia 24 de junho Deixe o seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV, vamos ao vídeo Com o nosso correspondente André Galindo, bem-vindo ao Seleção Galindo Como é que está Rizek? Um abraço para você Rizek, posso acrescentar? É Natal para os argentinos, porque é o aniversário de Messi E é Natal para o povo do Nordeste, tá bom? Porque é São João, certo? Essa noite é noite de festa, André Rizek Tá certíssimo Deixa eu ter que registrar isso daí, né? Meu amigo, vou te contar aqui Rizek, não sei se você teve a oportunidade, os amigos aí da mesa já tiveram de vir aqui no estádio de Los Angeles O Câmara está mostrando aí, o Augusto Câmara, fazendo um passeio nessa belezura, né? A arquitetura é impressionante 30 bilhões de reais custou, é o estádio mais caro da história Então tem essa cobertura, é um estádio climatizado Tem uma estrutura anti-terremoto, já que tem muitos tremores aqui na Califórnia Olha para esse telão Rizek, não sei se o seu time tem um telão desse não, tá? 360 graus Por dentro, por fora, se vê de cada um dos 70 mil lugares quase todos os ingressos vendidos Além de Brasil e Costa Rica, México e Venezuela também vão jogar aqui É estádio da Copa América 2024, da Copa do Mundo 2026 E terá, nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028 Será a terceira vez que a cidade receberá uma edição dos Jogos Olímpicos Vê, vai ter a cerimônia de abertura e de encerramento aqui e no Coliseu ao mesmo tempo É uma das novidades Ô Rizek, eu não sei como é que vai ser Mas dizem que a piscina olímpica em 2028 Com capacidade para 38 mil lugares vai ser instalada aqui Eu não duvido nada vendo isso aqui Vamos falar da seleção brasileira que inicia esta noite contra a Costa Rica O pré do Sport TV, o aquecimento é a partir das 9 horas da noite O Brasil com novidades, eu acho que a gente tem um campinho, né Rizek? Vamos falar dos 11 do Brasil Alisson no gol, Danilo, Marquinhos E aí a primeira das novidades, o Éder Militão A segunda novidade é o Guilherme Arana Na lateral esquerda para a saída do Wendel E aí tem João Gomes, Bruno Guimarães Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior Aí nenhuma novidade, é a mesma equipe que o Dorival tem utilizado nos amistosos Sejam os amistosos da Europa ou aqueles que realizou aqui a vitória sobre o México E também o empate com os Estados Unidos Hendrik, mais uma vez saindo do banco de reservas A gente já falou daqui, o Dorival na entrevista coletiva ontem Disse que é preciso respeitar o tempo de Hendrik Mas ele admira muito o futebol do garoto Que tem apenas 17 anos Depois a Copa América está indo para o Real Madrid Vai chegar o momento sim de Hendrik ser titular Confirma o técnico do Brasil, Dorival Júnior Ô Rizek, além dele, Danilo também falou E Danilo assumindo um papel mesmo de capitão E puxando palavras assim para esses jogadores Já que 19 vão viver a Copa América pela primeira vez E apenas 4 dos 26 Eles conquistaram o título pela seleção Dizem assim, olha, tá bom, foi ótimo, 26 dias de preparação Mas agora é hora da gente Seriedade E quem visitou o Brasil ontem foi Neymar Do Aurilau, que está se recuperando de uma lesão O último jogo foi pelo Brasil contra o Uruguai No ano passado, em outubro E aí cumprimentou os jogadores dando essa força Neymar que estará aqui esta noite Tá certo, meu xará Rizek? Muito obrigado para você, Galindo Feliz São João Porque é São João em qualquer lugar do mundo Grande abraço para você, um ótimo trabalho E até a próxima E para fechar o programa de hoje, Luan, um pitaco O que você achou da escalação E o que você espera da seleção nessa Copa América? A seleção chega bem, chega leve Com tudo que vem acontecendo Chegada do Dorival, os resultados positivos Dá uma tranquilidade Você percebe que o ambiente está bom Eu gostei do time formado Mas eu acreditava muito que o Hendrik pudesse ser o centroavante E o Rodrigo na direita Eu acho que conseguiria também Ter a mesma formação E com mais peso no momento Eu acho que o Rodrigo, o Hendrik, o Vinícius Júnior Eu acho que dá muita liga A gente sabe que o tempo que começa Não é o time que acaba Vai depender muito do rendimento Mas eu vejo a seleção bem assim A aposta está feita com o meu amigo do Alessandro aqui Acredito muito na seleção brasileira campeã da Copa América Para eu tomar o vinho que ele vai me pagar Tá bom, espero ser convidado Tá convidadíssimo Não, tá pra pagar pra nós Ah, pra nós? Pra nós Tá fechado então É uma pena, né O Neymar joga muita bola E está mais uma vez deixando a seleção brasileira na mão E a gente não tem esse grande jogador E que pena também que ele não conquistou uma Copa do Mundo, né Mas está aí o grande estádio que a seleção brasileira vai estrear esta noite Um abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí